E aí pessoal, beleza? Eu sou Nauan, a gente vai ter que continuar na série de Lost in Rando, onde a gente tinha parado aqui. A gente vai salvar o Seymour, salvamos ele já, né? Na verdade, eu não sei se o login do jogo deu antes do combate, eu espero que tenha sido depois. Acho que tá... Ih, acho que o jogo não salvou meu combate. O que aconteceu com você? Eu já tinha falado isso aqui, pra quem não viu essa cutscene aqui... O que aconteceu com você? Dá uma olhada no episódio anterior. Eu me desculpe... Já tinha feito essa parte aqui. É, essa cutscene a gente já fez? Pra quem não viu, dá uma olhadinha no episódio anterior. É, na verdade foi depois do combate, ainda bem. Mas a cutscene a gente já tinha visto. Tá, beleza. Daqui a gente já não tinha feito mais nada. Que medo, eu pensei que ia ter que fazer o combate de novo. Pra ser chato. Tá. Por aqui, será? Já não lembro se eu já tinha andado um pouco mais. Eu... Eu sou capaz de encontrar alguém aqui. Ela falou que ela acha que ia encontrar alguém aqui. Mas, eu sei que eles estão aqui em algum lugar. Eu fiz o que eu fiz pela rebelião. Eu não me arrependo de nada. A rebelião. A rebelião de Fortown contra a rainha. A rebelião contra a rainha. Ele falou que o Fortown vai ser vitorioso e a vilania não pode triunfar. Fortown, eu estive lá Minha terra natal Ele está perguntando como está a cidade Que notícias a gente tem de lá O que ela se tornou A cidade original se foi, eu sinto muito Agora ela é chamada de Furebrig Não, não é possível Não, não é possível, eu não posso E o que aconteceu com as pessoas de lá Tem uma nova cidade construída pelas ruínas Pelas ruínas, não, né, das ruínas Ah, você vê, a cidade pode ter sido ido, mas o espírito não Aqui como eu estou aqui na cadeia, mas a rebelião continua Mesmo que a cidade não seja em pé, seus ideais continuam Usa Ele está aqui dentro então A gente não está falando com a porta O narrador falando que a gente está quase lá Isso não é o que acontece no próximo, você sabe É o narrador O narrador da rainha está dizendo aqui Isso não é o que acontece depois, sabe Quem é você? Você está na presença do narrador da rainha Você está na presença do narrador da rainha Mostre respeito, criança A rainha imprisionou seu próprio narrador A rainha quer controle Quanto mais quer, mais ela deseja Não ser controlada Ela chegou a um ponto em pensar que eu estava controlando ela Isso não é o que os narradores fazem? Parece que você é mais tola do que parece Nós somos narradores, crianças, não ditadores A gente só descreve o que acontece As histórias nos levam a lugares, todos nós Até os narradores O meu lugar parece que é na prisão Onde eu posso narrar só a mim mesmo Coitado Me conte sobre a rainha Eu poderia narrar muito para você, criança Mas como eu disse Isso não é o que acontece depois Quando ela era nova Quando ela era nova, a rainha Que ainda era uma princesa Ela era feliz Nós éramos felizes Tinha uma promessa nela Um brilho O que aconteceu depois? Tragédia Algo inesperado Ela tentou parar Mas É um conto já esquecido há muito tempo É melhor deixar assim Você não parece um narrador muito bom Um narrador Nós crescemos para refletir Um narrador nós crescemos Para refletir nossos Nossas histórias Alguma coisa assim Ela era uma bela princesa Dentro e fora Então Bem Você pode narrar o resto Você pode narrar o resto por si mesmo Ele não contou Uma coisa era certa A história dela tomou uma Uma volta obscura Como dias se transformaram em meses E depois em anos Ninguém poderia dizer o que aconteceria agora Pelo menos eu Não entendi Você falou meses Dias se transformaram em meses Eu não prestei atenção no resto Ah E aqui o que tem E tinha o barulho de um monstro Não sei o que deveria acontecer Ah Não quero saber mais O que eu acredito É tão perto Ela só tinha que continuar olhando Ah Esse é o narrador da gente Né Então Eu pensei que o narrador Era aquele cara Que estava na prisão Mas pelo jeito Era o narrador Cada pessoa tem que ser um narrador Não sei se é isso Opa Eu vi uma exclamação ali Even e seu narrador Estavam quase reunidos Ela estava tão dramaticamente perto Ah There you are My friend Thank you for the rescue Now I can get back to my job Of narrating The narrator said Narratively Who are you I mean Weird Yeah It's you There you are Whoa Wait You can hear me Espera Você consegue me ouvir Sim Isso é novo E ainda E ainda assim Não é novo Ela meio que Acho que ela meio que Sabe o que o narrador Ela não ouvia ele Mas ela sentia Acho que é isso Que ela quer dizer Isso é Imprecedente É difícil ficar sozinho Eu senti metade de uma pessoa Se é que isso faz sentido Eu senti sua ausência Seria estranho se você não sentisse Eu sou seu narrador Afinal Mas é bom saber Que o trabalho de alguém É apreciado Mas você pode me ouvir Agora Devemos aproveitar Porque não sabemos Até Quando Antes que as autoridades Cheguem Temos uma quest Para terminar Temos uma quest Para terminar Eu estou pronto Para descrever E você está pronto Para viver Você pode me contar Contar para mim Para o DICE O que acontece depois Eu acho que não Um contator de histórias Não um oráculo Você e DICE Vivem sua vida Eu descrevo ela Durante os momentos Escolhidos Para efeito dramático E juntos Nós fazemos A melhor história Que podemos Legal esse conceito Tá Ah mas e Quanto a Liberdade É Free Will Eu esqueci O nome exato Tá Não é um O que tem sobre isso? Tem sobre isso? Existe isso? Existe isso? Existe isso? Existe isso? Temos tempo Para uma pergunta Tanto filosófica Agora Temos tempo Para uma pergunta Tanto filosófica Agora Tudo que eu posso Perguntei Respondei Essa última pergunta Não, não temos Temos uma Quest para terminar Ah sim Aonde eu estava? Ah sim Agora outra soldado E seu narrador Foram reunidos Finalmente Tras deles Tudo que haviam passado A frente deles A rainha E seus capangas E vinha em direção Seu destino O nosso destino O Eduardo falou Alguma besteira Ah, cara Não gosto desses O narrador agradeceu o dado Não sei o que ele falou Não gosto desses Personagens que Não que eu não goste Do Dice Eu não gosto Dessa ideia De botar um personagem Que fala coisas Que a gente não entende Tirando o Groot Ah Ele veio da linha Não, não Eu não lembro De onde a gente veio Eu acho que a gente Veio dali de baixo Vamos subir aqui Ah Vamos para cima De novo Esse costumava ser um palácio bonito Um lugar de aprender De mágica Sim, Dice Também era um lugar de dados Ele está basicamente dizendo Que aqui era um lugar Bem de felicidade Provavelmente antes da rainha Fazer o que ela fez Virar do mal Por algum motivo E seu incrível amigo Dice Você nunca foi Vamos ver o que tem de carta Aqui vai É Nunca tem nada novo Ih, chegou o Fantasma de novo Ah, eu não preci a atenção No que ele falou agora Estava vendo os inimigos chegando Ah, não Tá O Curse Dá um ali mais Atirar no bicho aqui Agora eu que estou narrando Beleza Usar o Custal Curse O máximo que der Ah, não Às vezes é difícil esquivar Beleza Eu gosto quando eles machucam os amigos deles Errou Anda, ponto fraco Cristal Beleza Acabou nosso Cristal Curse Eu acho que só sobrou o que Amplificava Ganhos Faz escudo só pra garantir E é isso Nossa, eu vou destruir vocês Muito destruídos, né E chegou o cara lá Da lança Tá fácil enfrentar ele Por enquanto Mais fácil do que eu pensava Agora empatou a A lance E o meu negócio ali Tá Já vamos O que a gente faz agora Aqui Espada Só isso Matar ele primeiro Que ele já está com Lida diminuída Anda Meu Deus Não Cagurinha Beleza Sobrou só os pequenos Não, na verdade Tem um Um grande lá Longe, né Atirando na gente Inclusive Ah, vou Vou pegar a flecha Não, acho que Será que a flecha Ou a bomba A bomba é três, né Acho que vou na flecha mesmo A bomba Dá pra usar os dois, né Então Talvez pega naqueles lá Da esquerda Também Foi certinho Foi perfeito Ih, chegou um gigante Vamos farmar Temos falta de Carta aqui Vou pegar mais essas aqui E pegar alguma carta Ah, eu me esquivei Mas não deu tempo Tá Vamos curar Que a gente está com pouca vida Só tem mais um Eu vou Ter que ser na espada, né Putz Pior que agora Agora tem um cara Que a gente não consegue matar ainda Tem que farmar Porque assim Com essa espada Não vai dar Vem que esse cara aqui Vai matar todo mundo Gigante Saco Para de me acertar Ah, esses aqui É muito chato, né Não, eu não queria fazer isso Tá, mas vai Eu vou morrer? Meu Deus Eu vou morrer Eu não vou usar esse negócio grande Porque não vai adiantar Só para o grande Que vai adiantar Mas eu acho que vai ter que ser isso Não tem muita opção Só se eu ficar se farmando mais Mas está ruim Ah, esses caras aqui Que não dá para acertar Com armor de perto É muito ruim Meu Deus Pelo menos ele está acertando Todo mundo Ó, já quase matou um até Quase matou eu também Dá um caos isso aqui Ver esse cristal aqui E sai correndo E ali a gente Lebrou umas cartas já Eu vou usar essa cura aqui E ir correndo atrás dela Vamos Vamos Vou ignorar tudo E ir atrás da cura Ele está sinistro Tá Vou até curar tudo Não quero sair Ele acertou os amigos Tem que ficar mais perto Dos amigos dele Para ele acertar os amigos Ah, curamos Tinha curado tudo Até que não Caos Ah, mas ele está quase Matando o amigo dele Ficar perto dele É, não deu muito certo Deixa eu ir para a minha cura A cura dura bastante É muito OP essa cura Na verdade É isso A gente curou uns 3 lives Inteiro quase Perfeito Nossa A cura fez eu Atrair os amigos dele Para perto dele Além de Ser OP Errou Errou Isso aqui Não tem como errar Cara, como é ruim Esse tema De a gente não saber A vida dele Porque ele é grande Ele vai girar Ó, tá com um pouquinho Só tá bom Mano aí Para finalizar Será Será que vai finalizar Foi Mas não acabou o combate ainda Ah, mais um grande Tá Tem que farmar Porque essas cartas aqui Estão ruins Eu pensei que eu ia morrer aqui Já Vamos E se vocês estiverem gostando Compartilhem Se inscreve no canal Se estiver gostando Para não perder os próximos episódios Crystal Curse Espada também, né Não tenho mais Beleza Nem vi como é que está a vida dele De novo Ih, ele vai girar, né Vai Prendi os padrões De golpe dele Até Acabou o combate Ou acabou minha arma Só, né Acabou minha arma Só Viagem Tem que pegar bastante Carta Que eu estou Traz Traz Aço aqui Beleza Opa A bomba apareceu E eu já arrudado A bomba tripla, né Nossa, olha isso Ah, tem que matar ele Essas três bombas aqui Isso foi bom, hein Beleza Os cristais escritórios Apareceram na mesma idade Como os castelos Faltam Mas não eram a causa Dessa destruição Apenas um efeito Há algo Muito escuro Aqui Muito escuro Muito escuro Onde está nos escritórios Sr. Narrador Os restos do castelo Estavam quietos Apenas um serenos Mas dentro deles Apenas um grande poder As sobras do castelo Eram quietas Mas ali ainda Vinha muito poder Ponto Onde está nos escritórios Nesse jogo São tipo cinco segundos E daí vai um loading Muito estranho Oh, olhe Esse lugar É Estou 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 vivendo Recentemente Nós não estamos Estão solucionados Aqui, Dice Ela falou Ah, olha Esse lugar Aqui Parece que tem Gente vivendo Aqui A gente não está Sozinho Aqui Ela falou Para o Dice Dice Não Dice Ah Ia falar Alguma coisa Também Ah, e aí Às vezes As cutscenes A gente tem cinco segundos Depois ela corta Para um diálogo Que não é mais cutscenes Que daí eu traduzo Muito estranho A porta Foi locked Mas onde Foi a chave Even Não estava Não estava Fechado Cadê a chave Even Even Não sabia Mas Mas Eles tinham A sensação Que poderiam encontrar O que eles Passem Se eles Se olhassem Embaixo Aí ele falou Que a Even E o Dice Tinha um sentimento De que eles Iram Achar a chave Se eles procurassem Embaixo Beleza, né Não tem muita Opção Ela tem uma frota Nossa Isso é Concerrante A Even falou que ela tem uma frota Esse negócio aqui, né Ministro Espera Nanny Fortuna estava vindo Quanto rápido Espera Nanny Fortuna estava vindo Correia para você Desculpa 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 O que significa Desculpa Desculpa Isso significa Continua Vindo E Stop Perguntar As questões Você disse que os 100 eis não gostam de esperar. Onde eu coloquei as chaves? Não de novo! Vamos lá, essa chave tem que estar aqui em algum lugar. A chave estava até procurando. Ela só sabia que tinha que estar aqui em algum lugar. Hã? Aqui mesmo? Que easy. Não vai ser easy, né? Vai ter alguma... Nossa, não vai ser nada easy. Não, alguém vai me destruir aqui. Bloqueie o portão. Vai ser fácil assim mesmo. É só pra gente ver a Nene e Fortuna ali então. Ela gritando com as crianças. A gente já enfrentou ela uma vez, né? Mas o life dela não chegou a acabar e daí apareceu uma cutscene. Por isso que a gente não derrotou ela, não acho, né? Não quero saber many decks. Aqui vamos. Tudo o que restava era subir a torre terrível e enfrentar o nosso destino. Ah, você não está em nenhum perigo aqui. Mesmo... Você sabe o que acontece com um narrador? Se a pessoa que está narrando morre. Ah, ele falou que... Se uma pessoa morre, o narrador dela também morre. Não sabia disso. Mas faz sentido, né? O narrador tinha falado, ah... O nosso destino está lá em cima. Daí a gente falou... Nossa, não, né? Não vai acontecer nada. Mas aí acontece, a gente falou que acontece. Cara, essa bomba aqui espero que destrua todos. Vou atirar nas três que deu certo daquela vez. É, dessa vez não foi tão bom assim. Mas foi já. Melhor que nada. Wow, o auto aim ali foi forte agora. Mira automática. Meu Deus. O auto aim é estranho desse jogo. Do nada ele fez aquilo ali, mas nunca faz tanto assim. Ah. Crystal Curse. Cura não precisa por enquanto. Vou botar a espada também. Se a cura a gente vai perder se não usar. Então vou usar essa. Go, go, go. É chato enfrentar esses caras de lança aqui. Tem que ficar se esquivando um monte. Daí tem que esperar eles atacar. Demora. Não pode só ficar atacando, né? Ó. Se tu tiver pressa acontece isso que... Todo seu comigo agora. Vamos... Vem que nosso Crystal Curse não tá no... Ah, mas sobrou mais. Vamos jogar uma bomba aqui. Não, não. Eu nunca vou ignorar isso aqui. Vamos botar um escudo pra garantir, já que tem. Ou se não acertasse esse cara da lança, você ia ficar indignado. Eu esperei pra acertar muita burrice. Meu Deus. Se a gente fizer ao mesmo tempo que ele, a gente tá na vantagem, ó. Truques. É muito bom essa arma. Puxo parado. Opa. Será que vai surgir um grandão no fim? De novo. Vamos... Cuidado. Vamos... Ter três, três. Eu vou apelar pra isso aqui pra sempre agora. Pra sempre. É muito apelão esse truque que eu fiz com esse cara da lança, né? A gente acertar ao mesmo tempo que ele... Começar ao mesmo tempo o golpe nosso tem vantagem. Não deu certo. É que eu fui na hora no timing errado, né? Ó. Hã? Câmera virou estranhamente. Estamos chegando no topo, hein? Hã? Que foto creepy. Olha isso. Duas meninas da realeza. Princesas? Duas meninas da realeza. Princesas? Parecida com Even e Odd. Essas máscaras. É a máscara que a Odd tava usando, né? Sim. O passado dela deve ser que aconteceu alguma coisa com a irmã dela e daí ela ficou do mal. Será que é isso? Daí é que ela quis banir os dados pra... Os dados mataram a irmã dela. Será que é isso? O trono da rainha. O trono da rainha. É daqui que a rainha decide o futuro. Mas... O trono da rainha. O trono da rainha. Era isso. O ponto que não há mais volta. Era isso. O ponto que não há mais volta. Obrigada, Dice. Agradecer o Dice. Agradecer ao Dice. Agradecer ao Dice. Agradecer ao Dice. Agradecer ao Dice. Agora... Vamos jogar a bunda da rainha. Vamos lá. Acho que a gente tá perto. Eu acho que a gente tá perto. Escobar. Escobar. Está... Está aqui bem? Então, filhos. Dentro desse Dice Black Dice é seu destino. ... ... ... ... ... ... ... grande Entro. Se... ... ... ... ... ... enfrentar ela de novo então derrote a Nene agora eu não sei se a gente vai enfrentar a ordem no final ou a rainha ou as duas aqui não vai ser o final né a Nene imagina vai armar cartas aqui será que a luta vai ser igual a outra e parece até agora tá sendo eu vou botar um curso ao Curse eu não sei se a Nene para no tempo para ah não acredito só cura e aí 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 e tomara que pegue em todos os bichos são muito chato cara não dá para acertar as armas nele é muito tosco ó pegou bastante janela será que a vida dela é só até chegar nesse final mesmo não é muito forte né é que eu tô acostumado agora com outro que eu tô jogando tô fazendo série no canal para quem tá vendo Jorge de Charlotte é muito difícil você que eu tô passando lá eu pensei que eu tava no final do jogo mas não era ah não a nossa joguei em cima da bomba eu vou botar tudo a espada Crystal Perce maior eu vou acertar ela né que os outros bichos não dá mesmo tá mas não dá né lixo cara não não dá pra acertar ela com espada não pode até ser que dê mas é a gente fica levando dano é mas com essa daqui tá se a gente tirasse mais de dois que droga fazer ela vem pra cima deles é uma boa toda hora fazendo isso agora né e aí e aí e aí e aí e aí a opa 3 bomba favor mais 3 e aí e aí e eu que eu ia usar a flecha mas não ainda bem que eu não foi só para chamar o dais e aí e aí e aí o cara vai ser a flecha tá em nada e o cara ela tem que ter esses bichos aqui né eu vou focar ela não quero saber eu não sei se acertar ela em cima tirar mais vida Muitas garotas que não deveriam morrer, Nanny vai fazer você pagar o preço! Vamos usar tudo, menos a espada, senão vai substituir meu negócio aqui né, Ah, joguei em um lugar ruim, mas feliz, Toca direto nela, não quero saber, Cura, 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 Meu Deus, Ela matou os bichos sem piedade, Ah sai cara, Sério, Eu vou curar até a cura desaparecer, Que ela não ficasse em cima da cura, Ah não, eu não me machuquei, Eu acho, Beleza, ta indo certinho, Olha essa bomba ai, Não acertou, Por que que não acertou, É não da pra acertar isso aqui não cara, Não lembrava disso, Não sei se da outra vez eu tentei, O que que aconteceu que eu não consigo acertar isso, É não da mesmo, Parei de tentar, Então foi no que eu usar isso aqui, Porque só da pra usar nos bichos pequenininhos, Beleza, Demora pra tirar a vida dela, Mas que não seja muita, Bomba aqui, Usar a vida lá, Pra garantir, É ó, A vida dela ta um pouco menos da metade, Mas tem bastante ainda, Não lembra disso da outra vez, A gente tirou só até a metade da vida dela, Ah, Mais de 3, Mais de 3, Nossa, Cara, Eu preciso acertar tudo, Não, Acho que eu não vou conseguir, Vamos ver, Foi bastante, Foi pelo menos 2, Oh, Foi certinho, Tá, Vou armar mais, Já tem alguns aqui, Na verdade, Vou pegar eles, Menos e pequenos meninos, Perceba os caras de lança, Para de falar, Fica falando besteira, Não, É muito chato acertar o cara de lança, A não ser com aquele truque lá que eu faço, Mas, Agora não ta dando, Não, Só tem carta de cura, Preciso farmar mais, Ela joga bomba no meio de todo mundo mesmo, Não quer nem saber, Meu Deus, Tem coisa que eu não, Que é inútil, Precisava do arc flash, Eu acho que era a melhor coisa aqui, Poderia aparecer agora, Bomba na verdade, Mesmo que seja de 1, Uma bomba só, É melhor do que as coisas ali, Que tão aparecendo, Beleza, Vamos curar tudo, É isso, Não, Ainda bem que deu pra trocar o meu movimento, Ah, Não acredito, Ai, Cara, Não causa essa luta aqui, Meu Deus, Não, Ah, mas tá, Tem a flecha, Nem tinha visto, Pelo menos isso, O resto vai ser, Nela, Quer dizer, tentar nela, Acertar eu não vou né, Eu já tô tentando acertar na bomba, Mas não deu, Daí eu parei de tentar, Eu acho que dá pra gente acertar na bomba e, Fazer ela se machucar com a própria bomba, Mas, Não sei se agora é tarde pra tentar, Acho que talvez seja, Ó, Não, não dá eu acho, Pode até dizer que dei, Porque a mira desse jogo é ruim né, Ah, droga, Tem cura de novo, Crystal Cur, Curse, Mas, Ela não tem cristal nela né, Então não adianta o Crystal Curse, Eu quero focar nela nos outros, Acabou as cartas, vou ter que usar pra, Gastar tudo, Esqueci de usar isso aqui, Ah, não, eu tinha que ter usado o outro, não isso aqui, A outra cura, a normal, A gente acertou ela viu, Eu não entendo qual que é o parâmetro pra acertar ela ou não por isso aqui, Não entendo mesmo, Vamos na bomba, Eu vejo a bomba, Eu clico, Sempre, E chamo ela, será? Ah, Eu acho que, É, É, Um, To suffer, Doing someone else's hard work, While they, Reap, All the benefits. Ahn, Eventually, Everyone, Leaves you behind. Don't they? And any love they held for you? It's, Tempory... Transactional! Ahn, Eu fiz o meu trabalho, bataile! Eu segui ordens, e nenhum de nós estaria em casa, e nenhum de nós estaria aqui se todos seguissem as ordens e obedecessem meus pais, e ficassem em casa. Eu vou parar, Rainha. Não esteja aqui quando eu voltar. Quando eu voltar... Quanta confiança! A rainha realmente gosta de você, Even. Bom, tem muitas coisas acontecendo ao redor disso. Pessoal, você não é a pessoa mais popular aqui. Agora então, passe logo antes que você esteja muito lento! Agora vá, corra, antes que seja tarde demais. Então... Opa! A gente cunha um... Site War Cannon. Tá bom. Fica aí, se vocês gostaram do episódio, compartilha com o que eu posso gostar também. Se inscreve no canal para não perder o último episódio, será? Adios! Aqui nós vamos filmos... E agora vamos filmos. Tchau...